Você sente que sua vida não anda? Que tudo que você faz, pouco resultado é gerado? Você tenta uma mudança no relacionamento, as coisas não dão muita liga, você tenta uma mudança na carreira e as coisas parecem que não vão pra frente, o dinheiro parece que não rola tanto assim pra você. As coisas estão sempre meio empacadas, como se nada saísse do lugar, como se você andasse em círculos e você não sabe por que sua vida não muda. É sobre isso que eu vou falar hoje. Meu nome é Janda Siqueira, eu sou psicóloga e hoje eu vou te contar o que eu aprendi em todos esses anos de consultório sobre o que faz a vida de alguém não mudar, por que a vida das pessoas passa ano e entra ano e elas estão do mesmo jeito. Eu já vou te contar, mas antes eu já quero te convidar a se inscrever nesse canal. Se você gosta de conteúdos que gerem uma reflexão em você, que faça com que você entenda melhor o seu funcionamento e que te dê um chacoalhão pra você ser mais saudável, eu já peço pra você deixar um joinha nesse vídeo e se inscrever no canal, que aqui vai ter muita coisa que vai gerar esse impulso aí pra você. Tá bom? Mas vamos pro vídeo. Você sabia que as pessoas querem mudanças na vida delas, mas elas não estão dispostas a pagar o preço dessas mudanças? Qual que é o preço de uma mudança? É movimento. É aceitar problemas. A maioria das pessoas tá fugindo de problema. As pessoas não querem resolver os problemas. Geralmente as pessoas que fogem de problemas, elas não estão dispostas a pagar o preço da transformação. Porque toda vez que você decide resolver um problema, ele vem com outro. Um problema nunca vem sozinho. Nunca. Pode ver. Na hora que você decide resolver um problema, vou ter uma conversa difícil com meu marido. Na hora que você tiver essa conversa, vai surgir um outro problema. Qual o problema? O problema que vocês vão ter que resolver. Porque a conversa é só o início do problema. É só topar, encarar o problema. E aí, a partir dessa conversa, coisas serão reveladas e vocês vão precisar encontrar estratégias pra poder solucionar esse problema que você decidiu falar pra ele. Então, a sua primeira conversa nunca é a única conversa e nunca é a conversa que resolve tudo. Porque a sua primeira conversa, ela é só a apresentação do problema. Então, o problema mesmo vai ser resolvido a partir dos problemas que vão surgir depois. Então, digamos que você tenha aí um problema no seu casamento de comunicação. Vocês têm dificuldade de falar sobre os sentimentos, de falar sobre aquilo que tá incomodando, de fazer acordos ou até de poder falar, assim, quando alguma coisa não tá indo legal. E aí, você chega e diz pra mim assim, Janda, se eu falar isso pra ele, aí vai gerar um problema maior ainda. Se eu falar que eu não gosto do fato de que ele fica calado, eu não gosto, você vai dizer assim, que a minha mulher, quando eu começo a falar, ela começa a falar, 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 e eu não gosto desse jeito dela de ficar falando muito. Então, eu prefiro nem abordar esse assunto. Tá, então você entendeu. Você tá topando não resolver o problema, porque você sabe que na hora que você abordar o assunto, você vai ter que lidar com esses outros problemas. E aí, o que que você faz? Se acomoda. Se acomoda e aí você passa anos nessa situação. Se você decide ir pra academia, você sabe que o problema que você vai ter a partir de agora vai ser, eu preciso encontrar tempo, eu vou precisar me organizar ali pra levar minha mochilinha pra poder ir direto do trabalho, eu vou ter que agora ter mais trabalho pra poder fazer a minha marmita ali, porque já que eu tô me exercitando, eu acho que é legal eu comer melhor. Então, você cria outros problemas. O problema que vem associado à solução. Só que as pessoas querem a solução do problema imediato. Eu quero ter uma conversa e quero resolver as coisas. Eu quero tomar a decisão e eu quero resolver as coisas. Não vai adiantar. Sua vida não muda, porque você tá fugindo dos problemas. É aquela pessoa que sabe que tem que sentar pra estudar, ou que sabe que tem que se dedicar ao trabalho, e o que que ela faz? Ela vai pra mesa e ela fica ali horas comendo. Ela começa a ter uma compulsão, porque saber que tem que trabalhar, faz com que ela fique tão ansiosa, ou saber que ela tem que estudar, deixa ela tão nervosa, que ela não quer ir estudar. E aí, ela deixa o vício dela distrair ela desse estudo. O que que o vício faz? Enquanto eu tô aqui comendo, enquanto eu tô aqui fumando, enquanto eu tô aqui bebendo, enquanto eu tô aqui assistindo um episódio atrás de outro, de uma série, eu tô evitando o problema. Ou seja, eu tô procrastinando. Procrastinar gera uma culpa, certo? Você sabe que deveria estar fazendo uma coisa e você não faz. E aí você fica ali, nessa procrastinação, e essa procrastinação faz com que você tenha outro problema, que pra você é mais tolerável. Você prefere o problema da compulsão, do que o problema de chegar lá e estudar. Porque você sabe que nesse problema de chegar e estudar, você vai ter que resolver outros problemas. Talvez você vai ter que encarar que você não sabe alguma matéria, que você vai precisar de ajuda. Ou você sabe que se você for encarar ali o seu trabalho, você vai descobrir que você tá precisando ganhar habilidades. Ou que você vai precisar de mais tempo de dedicação daquilo. E aí pra você não encarar isso, você fica ali na distração, com o vício, procrastinando e gerando culpa. E aí você prefere a culpa do que ir lá e resolver. Eu vou te contar uma coisa muito séria. Não fazer é pior do que ir lá fazer. Porque o não fazer gera todo esse transtorno. Mas é um transtorno que não tem solução. É um transtorno que mantém o ciclo. Aqui, na hora que você resolve, na hora que você decide criar os resultados, você tem esses problemas. Que é, meu Deus, como é que eu vou resolver isso? Eu vou procurar uma ajuda? Eu vou pagar alguém pra me passar aqui alguma informação? Mas aqui, apesar de também ser chato, porque são problemas, são problemas que levam pra frente. Só que você não quer esse tipo de problema. Então sua vida não vai mudar. Porque nada realmente consistente você vai fazer. Você só vai fazer aquilo que muda a sua vida só um pouquinho, ou que não te gere um grande problema. Sabe quando você tem um problema com o seu filho, e você não quer falar pra ele? Porque você sabe que uma vez que você for expor a situação, você já sabe como é que ele vai reagir, você sabe que ele não vai gostar. E aí você não fala. E aí você fica ali lidando com aquela situação. Digamos que seja um filho que tá na sua casa, que tem 40 anos, você queria que ele saísse de casa, você não tá gostando, porque ele não contribui, ele faz bagunça, e tá tirando sua privacidade. Ah, mas como é que eu vou falar isso pro meu filho? Aí você não fala. Você não fala, porque você não quer encarar o que vai vir depois disso. Só que uma vez que você resolver falar, vai ter todo um desconforto. Vai mesmo, tá? Vai ter, porque tem todo aquele transtorno que é gerado após a apresentação do problema. Só que você precisa esperar, porque aquilo ali é temporário. Depois do desgaste do problema apresentado, vem a solução. Depois do desgaste, é quando vem realmente a possibilidade de alguma coisa mudar. Então, se você tolera o desgaste, depois isso passa, isso passa e você pode colher os frutos. Janda, mas e quando não se colhe os frutos? Isso também é uma informação. Você tá num casamento, em que você fala, 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 e nada acontece, o outro não faz nenhum movimento, você já tem uma resposta aí. Não adianta tentar resolver, porque nada é colocado em prática. E aí você pode observar, sou eu que não coloco em prática, é o outro que não coloca em prática, nós não colocamos, e aí você vai ter que olhar pra isso, que é encarar o problema. Entender quais são os problemas que vocês têm, e saber que uma vez que vocês decidirem resolver, nem que seja assim, olha, já viu que a gente já conversou várias vezes, e nada muda? Temos um problema. O que vamos fazer com isso? Talvez o problema que surge depois é uma separação. É encarar que não deu certo. É encarar que vocês vão ter que fazer uma mudança, que vocês vão ter que falar pros filhos, que você agora vai ter que mudar, que você vai ter que construir uma outra vida. Só que aí pra você não encarar isso, você continua ali num casamento ruim, e aceitando, e dizendo pra você que tá tentando. Mas você não está tentando, você tá fugindo do problema. Então, entenda uma coisa, você só vai estar resolvendo um problema que pode, de fato, mudar a sua vida, se você estiver disposto ou disposta a encarar os problemas que vêm depois. Se você quiser o problema uma vez só, você não vai resolver nada. Porque o problema é que vem uma vez só. Um problema que você precisa de um dia, dez minutos pra resolver, pouca mudança ele vai trazer. Se você quer fazer uma transição de carreira, e você acha que vai resolver isso em um mês, você não tá querendo fazer uma transição de carreira consistente. Porque nada acontece em um mês. As coisas precisam de consistência. Tem que ter um planejamento, e vai ter que ter aí uma estratégia a longo prazo, médio prazo. Se você não quiser isso, você não vai resolver seu problema. Então, concluindo pra você, você já entendeu. Se você não estiver disposto a encarar tudo aquilo que surge, você vai fazer só um pouquinho. Se você for a pessoa que tá fugindo de problema, que tem a expectativa de que vida boa é uma vida tranquila e sem problema, você vai viver nos problemas acomodados. Esses problemas que você já tem, que já são automáticos, são dores conhecidas, praticamente dores de estimação, que fazem com que você se mantenha sempre no mesmo lugar. Porque você sabe que na hora que você decidir mudar, não dá pra ficar sentado nessa cadeira. Vai ter muita coisa pra você fazer. Muita responsabilidade pra assumir. Você sabe disso. E às vezes você ainda não tá disposto a acordar mais cedo, a ter várias conversas difíceis, a encarar que alguma coisa não funciona mais, que você vai precisar fazer uma mudança drástica, ou vai ter que falar uma coisa muito dolorosa pra alguém, mas que é muito importante pra você. Então, só você sabe o preço que isso tem. Eu já falei aqui, que às vezes a gente não faz as coisas porque a gente acha que não vale o preço. Tá tudo certo se você achar que não vale o preço. Vou até deixar esse vídeo aqui na descrição. Mas se você tá se enganando, achando que tá tentando alguma coisa, eu quero que você avalie o quanto de fato você tá disposto a encarar os problemas que surgem depois dos problemas. Se você estiver fugindo, você não tá tentando nada consistente. Tá bom? Então, vou deixar aqui uma sugestão de leitura pra você. Um livro que vai fazer você parar de ter medo da vida. Porque essa ideia de não lidar com o problema é uma ideia infantil. O adulto tá sempre lidando com o problema. O adulto tá sempre administrando alguma coisa. O adulto que não tem nada para resolver, nada para pensar, é um adulto que tá estagnado. É um adulto que não assumiu a vida adulta. Então, chega de ter medo da vida. A vida é pra ser vivida, é pra ser evoluída, e ninguém evolui no mesmo lugar. O problema serve pra gente aprender e pra gente evoluir. Tá bom? Vou deixar essa sugestão de leitura aqui que eu tenho certeza que esse livro não vai deixar você no lugar. Se chama Chega de Ter Medo da Vida. Tá bom? Manda esse vídeo pra quem precisa ouvir. Deixa o seu like se você gostou dessa mensagem. Me diz aqui o que você tá precisando fazer que de fato vai gerar mil e um problemas. qual é o problema que você precisa resolver pra que você toque os problemas que venham dele. Tá bom? Vou adorar saber. Fico por aqui e até a próxima.